Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom Manoela para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. Dessa vez eu tragarei um vídeo rápido aqui pra falarmos sobre PES 2021, eu darei um foco maior em um tema que é muito discutido e debatido por vocês e muito perguntado pra mim, né velho? Se o PES 2021 será de graça ou será pago. Bom pessoal, infelizmente não temos informações confirmadas quanto ao assunto, sei lá o que, mas eu vou utilizar muitos indícios que demonstram que já temos certamente uma resposta bem óbvia quanto a isso, né pessoal? Então vamos sempre ter tempo, já deixa o like, também se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma informação do que sairá de PES e FIFA nas próximas semanas e vamos lá, mano, vamos lá. Eu trarei um vídeo bem rápido aqui pra vocês, principalmente porque eu tô gravando esse vídeo bem tarde, então como eu quero liberar ele ainda hoje, eu terei sim que tratar de um assunto um pouco mais rápido, de se tratar e de se conversar, né pessoal? Porque muitas pessoas estão me perguntando, principalmente lá no meu Instagram e no meu Facebook, se o PES 2021 será gratuito ou se ele será pago, né pessoal? E infelizmente, é claro, não temos informações confirmadas quanto ao assunto, na verdade não temos informações confirmadas quanto a nada, porque a economia está guardando tudo às sete chaves e não está liberando nada quanto a PES, né pessoal? Eu esperava sim que o trailer fosse sair hoje, seguindo os padrões dos últimos anos, sairia em uma terça-feira. E como foi na primeira semana após a DLC do PES ter sido liberada, eu achei que fosse liberar hoje, mas tem um rumor falando que sairá no dia 1º, ok pessoal? Então eu só quero alertar isso a vocês e talvez no dia 1º teremos muitas respostas quanto a essas perguntas. Mas vamos sim pra debater um pouco aqui com vocês, o vídeo hoje será uma forma de debate, eu irei debater, quero ouvir por meio de vocês aqui nos comentários, eu vou dar a minha opinião quanto a isso, será que será de graça, será que será pago, né pessoal? Primeiramente, vamos analisar os pontos. Todo ano, a Konami lança-se um jogo novo de futebol, um jogo novo entre aspas, que não contém tantas modificações assim em relação ao ano anterior, com o preço realmente de um jogo novo, custando em média R$ 250, dependendo da loja que você for comprar, ele custa em média por essa parte de preço. Então esse ano surgiu o rumor do PES 2021 vir como Season Update, não como uma versão nova, mas sim como uma atualização em cima do PES 2020. E muitas pessoas estão com muitos questionamentos se será pago ou não, né pessoal? Se vocês terão que pagar algum valor para atualizar o seu game ou não. Muitas pessoas, inclusive eu, acharia bem interessante, que seria bem benéfico para a Konami, para que as pessoas que possuem o PES 2020 não precisarem pagar um custo adicional para possuir o PES 2021. Então quem possui já o PES 2020, poderia receber gratuitamente a DLC do PES 2021. Então isso seria muito bom, uma jogada de marketing incrível para eles. E quem não tem o PES 2020, precisaria arcar com o preço de um jogo novo para poder comprar o PES 2021. Isso seria uma possibilidade do que poderia acontecer com esse Season Update, né pessoal? Porque todas as DLCs do jogo são gratuitas. Então quem sabe também o Season Update do PES 2021 em cima do PES 2020 também poderiam seguir os mesmos rumos. Poderia também ser gratuito, né pessoal? Mas isso é claro, é o que nós queremos, mas muito dificilmente é o que vai ser, né pessoal? Muitas pessoas estão sim especulando, talvez seja gratuito, mas eu muito pouco acredito, né pessoal, que será de graça essa DLC. Primeiramente vamos analisar os fatores que passa a se me acreditar que será assim uma DLC paga. Bom pessoal, anualmente a Konami trabalha assim uma versão nova e eles sobrevivem disso, a empresa sobrevive disso. Muitas pessoas falam que a Konami já está quase falindo. A Konami já está quase falindo, imagina se eles lançarem um jogo gratuito, né pessoal? Então eles não receberiam o que eles receberão normalmente se eles liberarem o jogo gratuitamente. Vamos supor que se o cara não comprou o PES 2020, não faria sentido ele comprar o PES 2020 para poder ter acesso ao PES 2021. Muito dificilmente ele iria comprar o PES 2020, e realmente quem só tem o PES 2020 iria ter acesso ao PES 2021 gratuitamente. Então a Konami não teria lucro nenhum por cima disso. Eles iriam desenvolver um jogo novo, entre aspas, né cara, que só funcionaria como uma atualização para manter o jogo vivo por mais um ano e não receberia mais nada por isso, né pessoal? Então se a Konami já está falindo, segundo muitas pessoas, imaginem se liberar um jogo gratuito, né pessoal? Tanto de dinheiro que eles iriam perder. Vamos supor que o jogo vende mais de 3 milhões de cópias, que é o que o PES costuma vender anualmente. A Konami vai deixar de ganhar uma boa grana, né velho? Se liberar todos esses jogos, essas 3 milhões de cópias gratuitamente para quem já possui o PES 2020. Eu não tenho os números exatos de quanto o PES 2020 vendeu em todo o mundo, né pessoal? Mas foi por volta disso. O PES 2020 foi o jogo que menos foi vendido na atual geração de console PlayStation 4. Então se liberar gratuitamente para a galera do PES 2020, liberar gratuitamente o PES 2021, talvez não seja tão interessante, né pessoal? Para eles, para nós é claro que vai ser uma coisa maravilhosa, incrível. Mas para eles talvez não seja tão interessante, pessoal. Então não faz sentido. É claro que as DLCs são gratuitas, porque a galera que paga pelo PES 2020 tem sim o direito de manter o seu jogo atualizado no decorrer do ano até lançar uma nova versão, né cara? Então por isso que as DLCs tem que ser gratuitas, não tem que ser paga, né cara? O cara já paga um preço absurdo e não precisaria ficar toda hora lá e atualizar tudo manualmente, porque futebol, com meses que passam, mano, daqui a um mês os times já estarão completamente diferentes, os uniformes já estarão completamente diferentes, muitas novas ligas podem surgir. Então no decorrer de um ano, muitas DLCs precisam sair para manter o seu jogo que você comprou atualizado no decorrer daquele ano até sair uma nova versão, né velho? Então isso concordamos que de fato tem que ser gratuito, não tem como a Konami cobrar por uma DLC. Mas agora um Season Update, né pessoal, que possivelmente será uma nova versão, não faz sentido a Konami lançar gratuitamente para todos nós, né pessoal? Porque sem falar que eles não terão lucros nenhum em cima disso, e os únicos lucros mesmo que eles teriam, quanto ao PES seriam sem as vendas das moedas do MyClub, que é um lucro secundário. Diferentemente da EA Sports, que ganha mais dinheiro com o FIFA Coin do que com venda de cópias, a Konami não ganha nem metade, né pessoal, com vendas de moedas do MyClub. Então ia ficar muito precário para eles, se eles liberassem uma versão gratuita do Season Update. Então sim, pessoal, deve sim ser pago, eu acredito que será pago, só que será uma versão muito mais barata do que uma versão nova, do que o PES 2020 foi, por exemplo. O PES 2020 eu paguei R$200, na loja da PSN eu comprei a mira digital, é um preço bem elevado, mas eu acho que esse ano, por ser um Season Update, eles não terão custo de envio, não terão custo de produção de capinhas, custo de produção também de CDs, muitos custos adicionais que seriam incrementados, como a mão de obra, né pessoal, que eles teriam necessários para fazer uma nova versão, e por ser só um Season Update, uma atualização em cima do PES 2020, que é só eles fazerem e liberarem. Eles não terão que preparar uma nova capinha, possivelmente, é claro, terá um novo garoto propaganda, uma nova face para o game, mas isso não é algo de outro mundo, né pessoal. Então, eles teriam-se alguns custos adicionais, muito pouco comparado ao PES 2020, que eles teriam muitos outros custos para manter uma nova versão, é claro que o jogo deve vir muito mais, muito mais barato. Se for para surtar um preço, que será o PES 2021 Season Update, eu diria para vocês que será, em média, R$150, no máximo, né pessoal, eu diria que será por esse preço, é claro que essa é apenas a minha opinião, baseada em vários estudos, várias pesquisas, e muitos fatos que eu estou sim trazendo a vocês, não é a minha opinião simplesmente pessoal, é sim o que eu acho que irá acontecer, devido a muitas coisas que eu pesquisei, né pessoal, ao custo que eles gastam para mandar uma nova versão, então por isso que o custo é elevado dessa forma. Sem falar que tem o dólar que implica diretamente nisso, por isso que o FIFA está esse ano custando o preço que está, né pessoal, não é porque a EA Sports quer cobrar mais caro, mas sim a alta do dólar, né pessoal, a alta do dólar está surpreendente, está escalando, né pessoal, ficando cada vez mais alta, e devido a isso sim, o FIFA 21 virá mais caro, então isso também deve implicar diretamente no preço do PES 2021, por isso que é impossível falar o preço que ele virá, porque tanto lá no mês de outubro, que é quando o jogo deve sair, pode estar bem mais alto o dólar do que está atualmente, ou pode estar mais baixo, e isso irá implicar diretamente no valor final do game, né pessoal, tudo em dia 5, quem sabe o dólar vai aumentar, o real vai desvalorizar, então quem sabe pode ficar tudo mais caro, né pessoal, então tudo isso irá implicar diretamente no preço final do Season Update, mas se será gratuito ou não, eu muito pouco acredito, pode ser que aconteça de ser gratuito, mas diria para vocês que tem apenas 10% de chance disso acontecer, eu acho assim que será uma DLC paga, se fosse lançada hoje pessoal, com o valor atual do dólar, eu acho que viria em média 150 reais, né pessoal, levando em consideração que uma versão nova é 250, eu acho que viria 130 por essa fatia de preço, mas se o dólar é claro, aumentar, diminuir, isso irá implicar diretamente no preço final, então vamos esperar para ver o que irá acontecer nos próximos meses, lembrando que se tudo der, mano, se seguir a lógica dos rumores que nós temos, amanhã já deve sim, quem sabe ter um teaser liberado, né pessoal, porque tem muitas coisas dando como certo, que sairá no dia primeiro, então quem sabe amanhã nós possamos acordar com um teaser liberado do PES, lembrando que se isso acontecer, você irá conferir todos os detalhes aqui no canal, eu irei postar para vocês o react, como eu fiz com o do FIFA, e a galera curtiu pra caramba, eu ficando por aqui pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, o vídeo foi até que rápido, objetivo, como vocês sempre curtem, então clica no gostei, se inscreve aqui no canal, e assim que tenhamos mais informações confirmadas, tanto a PES, eu irei trazer para vocês os próximos vídeos, então ficando por aqui pessoal, até a próxima, e... VALOU! 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 A CIDADE NO BRASIL